Olá, Board Game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e eu estou aqui nesse vídeo do O Que Vem na Caixa para a gente fazer o unboxing do Domínio Intrigue. Essa daqui é a segunda edição do Domínio Intrigue, lançada aqui no Brasil pela editora Conclave e é importante falar que nessa versão aqui, diferentemente da edição anterior, ela não é um jogo base por si só. Então se você comprar o Domínio Intrigue, segunda versão, você não vai conseguir jogar ele, porque vem inclusive um aviso aqui na caixa, ele é apenas uma expansão para o domínio e o que eles fizeram foi dar uma revisada nas cartas e eles tiraram bastante cartas, provavelmente aquelas cartas que você utilizava para comprar, né, o ouro, a prata, o cobre, eles tiraram dessa edição aqui, então a edição anterior eu vinha com umas 500 cartas e acho que a segunda edição só vem com 300, e por isso você comprar essa edição aqui você não vai conseguir jogar ela sozinha, você tem que ter o domínio. E também vou aproveitar e vou estar mostrando para vocês aqui o Update Pack, né, o que que vem para as pessoas que já haviam comprado a edição do domínio anterior, né, como eles trocaram algumas cartas, eles tiraram cartas do domínio base, você pode estar comprando só o Update Pack, que vem com as cartas a mais, e o que é interessante para quem tinha a edição anterior, que pode continuar montando as outras cartas e ainda ter o Update Pack. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse aqui também, para ver o que que vem. Mas antes de começar aqui o unboxing, eu queria fazer uma consideração aqui rápida, de que eu estava bem ansioso para o domínio, porque é um jogo que eu gosto bastante, então desde setembro eu estava aguardando ele chegar. Eu tive a infelicidade, né, de quando receber ele na minha casa, a caixa estava toda detonada. Os correios simplesmente parece que fizeram de propósito, amassaram bastante a caixa, e o estrago aqui só não foi maior no meu jogo, porque a loja Lúdica tinha protegido com bastante plástico bolha, tinha colocado bastante papel em volta, então as quinas ficaram protegidas, mas infelizmente, né, pelo peso que de repente foi feito na caixa, amassou. Inclusive eu queria agradecer aí ao pessoal da loja Lúdica, né, a Mayra, que sempre foi uma pessoa super atenciosa, ela sempre está disponível, você consegue falar com ela rapidamente no WhatsApp, no Facebook ou por e-mail, e eu sei que esse problema aqui não foi por causa deles, e sim por causa dos correios. Inclusive, muitas pessoas têm tido problema, né, desse tipo, dos correios estarem estragando bastante as caixas e comprometendo, né, o interior dos produtos, e é uma pena. Então, cheio de delongas, vamos ver aqui o que vem na caixa do domínio em segunda edição. Então, vamos abrir aqui a caixa, né, vou tentar mostrar para vocês aqui o amassado, ver se vocês conseguem ver, ó, amassou bastante aqui na parte superior, aqui nos cantos, ela afundou mesmo. E, ó, eu tô pegando a caixa aqui, essa caixa do domínio, ela não é uma caixa das mais resistentes, a gente pode ver aqui, ó, que rasgou um pouquinho na quina, né, o que é uma pena. E vamos virar aqui a caixa, ó, eu vou tentar apertar aqui um pouquinho, é, não sei se vai conseguir voltar, não, mas, olha, pessoal, a caixa não é daquelas qualidades que a gente tá acostumado a ver aqui, não, ela tá uma caixa mais simples, não sei por que que a Conclave mudou aí, que as caixas dos jogos da Conclave eram melhores, né, ela tem uma textura na caixa, você consegue ver que tem uma textura, né, isso é interessante, mas a qualidade mesmo dela é meio fraquinha. Não gostei, não, acho que poderia ser uma caixa melhor, de repente até tivesse, com a proteção que tava, suportado o peso que foi feito aqui, a caixa é fraca mesmo, tá, pessoal? Então vamos ver aqui agora o manual do jogo, né, manual aqui em português, bem parecido com, né, com a versão lá de fora, com a mesma diagramação, dá uma olhada aqui, mais algumas páginas, é um manual curto, né, a gente pode ver aqui que é um manual com apenas oito páginas, então rapidinho dá pra ler e conhecer, se você já jogou o domínio, então, é mais fácil ainda se brincar, dá pra sair jogando sem nem olhar isso daqui. Agora vamos ver o que que vem na caixa, né, temos aqui os decks, ó, eles vieram soltos, né, o que é estranho, fica meio bagunçado aqui na caixa, né, da forma que veio, mas vamos ver, temos vários decks das cartas, eu vou tá abrindo esses decks aqui, pra gente poder dar uma olhadinha. Esse deck aqui vem com aquele facilitador que você consegue abrir, só puxando aqui, e aí você não fica apanhando pra poder tentar abrir o plástico sem machucar a carta, isso é bem legal. Então aqui, ó, as cartas que vêm do jogo, cortezão, a arte dessa edição parece que tá mais bonita, né, que a edição anterior, pegou, pátio, ela segue a mesma característica, só que parece que tá mais bonita as imagens. Ferraria, espreitador, vamos pegar aqui uma carta dessa pra gente poder tá analisando a qualidade dela. Vou pegar aqui mais de perto uma carta, essa aqui é a carta do conspirador, né, o texto, a imagem, tá bem bonita, aqui é o fundo da carta. Eu queria chamar a atenção pra vocês, aqui é a diagramação, ela é uma carta boa, tá, pessoal, é... a gramatura tá muito boa, provavelmente a mesma qualidade da carta feita lá fora, né, a arte também tá bonita, então tô verificando aqui nenhuma diferença. E eu queria chamar a atenção das cartas porque, em uma live, o Cristiano Kut, né, da Conclave, explicou que eles utilizaram o mesmo papel, né, pra imprimir as cartas do domínio, que é utilizado pela editora lá fora, só que essas cartas foram impressas aqui no Brasil pela Copag, e a Copag a gente sabe que é uma empresa bem conceituada, que tem um trabalho muito bom de impressão de cartas, e pelo que eu tô vendo aqui, tá bem parecida mesmo, assim, eu tava preocupado de dar alguma diferença de, de repente, de cor, do fundo, pras outras versões do domínio, né, pra versão que eu tinha, e parece que não, tá idêntico, eles atrasaram um pouquinho aí, justamente porque estavam tendo alguns problemas com algumas cartas, mas, aqui, nessa versão que eu tô aqui, parece que a carta tá muito boa, vou até pegar uma carta depois, ali do meu domínio, pra gente poder comparar aqui os fundos, pra ver se vai dar diferença ou não. Vou abrir aqui mais um deck, vou mostrar aqui pra vocês agora, ó, a linguetinha, que é só eu puxar aqui, e abre facilmente, né, o deck das cartas. Esse daqui é muito bom, pessoal, todos os jogos poderiam ver com isso, o Fabrício, né, vive falando também, e aí clama. Então, editoras, façam isso, porque facilita bastante, você não fica com medo de abrir o pack de cartas, e com medo de, né, estragar na borda da carta, que vai puxando e tal, desse jeito é muito melhor. E vamos ver aqui, né, a qualidade da arte. A arte tá muito legal, cada deck do domínio aí, vem com dez cartas, né, então por isso que elas se repetem aqui, mas olha, aqui já é mais uma carta, carta da máscara. O domínio intrigue, tá, pra quem acha, às vezes, que o domínio não tem muita interação entre os jogadores, o domínio intrigue diminui um pouco isso, né, porque as cartas, às vezes, influenciam muito na ação dos outros jogadores, e isso aí pode ser um diferencial pra você estar combinando os dois jogos. Então aqui temos mais a carta, o servo, e olha, tá bem bonita a arte, e as cartas estão bem legais. Aqui é pra patrulha, vou ver se tem mais alguma carta aqui, agora aqui é a carta do peão. Eu acho que eu não vou abrir todos eles, né, porque senão vai ficar uma bolsa muito grande. Vou pegar mais um aqui pra gente dar uma olhada. Vai dizer que vai ser o último. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, ó, a carta do duque. Agora que a gente tem a carta do harem, a carta do moinho, a carta da nobreza. Geralmente essas cartas, né, que tem a cor verde com esse símbolo aqui são cartas de pontuação do jogo. E essa aqui parece que tem várias cartas diferentes, né. E tem umas cartas aqui, né, branca, pra de repente se você perder alguma carta, você consegue substituí-la. Uma dessas cartas brancas. Bem, com relação às cartas foram isso, vamos continuar vendo aqui o que vem na caixa. O jogo vem com essa ajuda aqui pra você conseguir colocar no meio da caixa aqui, né, do domínio, pra você ir colocando nesses espaçozinhos os tipos de cartas. Então eles encaixam ali perfeitamente, só que com um detalhe, tá, pessoal. Encaixa se não tiver sleeve. Com sleeve fica meio complicado. Talvez alguns espaços não encaixem direito. Principalmente no domínio básico que eu tenho, as cartas de dinheiro, depois que coloca o sleeve, elas não cabem no espaço. Então você tem que sair utilizando um pouquinho dos outros espaços que tem livre pra poder conseguir colocar tudo dentro da caixa. E vamos olhar aqui agora em detalhe, né, como é que é essa ajuda aqui que a gente consegue ter uma noção de todas as cartas, né, que vem no jogo. Aqui já tem as cartas com essas cartas de ponto que é o espaço pra você colocar as cartas que te ajudam a sortear, porque você pode sempre sortear as cartas que vão fazer parte do jogo, né. Você no domínio sempre joga com 10 decks de cartas que vão pra mesa, mas vem muito mais decks do que apenas 10. Então você pode ir sorteando. E aqui no verso, o verso é em branco, né. E isso aqui ajuda bastante pra você poder organizar a sua caixa. É só uma pena que eles não tenham feito a caixa de uma forma que caiba as cartas com os níveis. Agora vamos dar uma olhada aqui na caixa. Esse aqui é o insert, né, que vem nela. É um insert feito em plástico, plástico lindo. A qualidade boa dele. A caixa é mole, tá, pessoal? Você pega, né, você não sente muita firmeza, não. É uma pena, eu fiquei chateado com esse negócio da caixa. E a gente vai agora virar a caixa aqui pra dar uma olhada no verso dela. Aqui foi as instruções, fala um pouquinho de ovo, o que a gente tem na segunda edição. E esse foi o domínio intrigue. Eu agora vou pegar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o update pack. Segura aí. Então, esse aqui é o update pack pra você poder estar, né, fazendo aí a atualização do seu antigo domínio. Então, se você já tem um antigo domínio, basta comprar esse daqui. E a gente vai dar uma olhadinha aqui agora o que que vem nele. Essa caixinha aqui, tá, pessoal? É aquela caixinha básica. Qualidade fraquinha, mas não é muito importante porque você depois vai pegar essas cartas e vai colocar dentro da caixa do domínio. Tá bom? Tirar o que que vem aqui. Começando aqui, já vem com aquela ajuda que você coloca no meio da caixa, mas agora atualizada, né, com as cartas novas que vai vir nessa nova edição e também no update pack. vou aproximar aqui pra gente poder dar uma olhada. Mas olha, tem aqui todas as cartas e aí você pode estar substituindo essa peça aqui que veio do jogo anterior por essa daqui. E o verso aqui em branco. O único detalhe meio chato é que ele vem, né, com essa divisão porque ele vem dobrado dentro da caixa pra caber dentro da caixinha e vem dobrado então ele já vem com essas duas divisãozinhas aqui meio que amassada. Mas depois se você coloca num livro pesado aí ele vai ficar reto. Vamos ver aqui o que mais vem dentro da caixinha. Então aqui esse aqui é o deck das cartas novas e aqui você pode ver aqui dentro da caixa não tem mais nada. Então é só isso mesmo. Veio o deck de atualização de cartas e aquela ajudinha pra te organizar ali o insert. Então vamos abrir aqui um deck pra poder ver ó, tem a mesma e tem a mesma linguetinha vou puxar aqui super fácil de abrir, né. Então vamos dar uma olhada aqui nas cartas que vem o novo ó, tem um artesão bandido vaticinador nossa, bem diferente esse nome, né. Mercador Gatuno Sentinela Vassalo e pronto. Então eu acho que são essas aqui as cartas novas que vem no domínio vamos contar aqui uma, duas, três, quatro cinco, seis são sete cartas se eu não me engano vem vinte tipos de cartas na caixa base do domínio e pelo visto eles substituíram sete delas, né. Essas aqui seriam as sete novas cartas. Então agora eu vou pegar pra vocês uma carta do meu domínio base e a gente vai comparar se tá dando diferença de cor ou não pra saber se houve alguma falha aí que possa comprometer. Então já tô aqui ó, com duas cartas né, essa carta aqui é do update pack do domínio e essa carta aqui é uma carta né, do jogo base do domínio é a forja é uma carta que eu curto bastante né, permite você sacar mais três cartas ali do seu deck e olhando aqui essa parte da frente da carta a gente vê que não tem nenhuma diferenciação as cores estão batendo igualzinho os detalhes são os mesmos então como eu falei seguiram né o mesmo padrão eles deixaram a arte mais bonita você vê que a arte ficou mais bonita mais bem trabalhada não é tão né, seca como era do domínio entendeu mas ele manteve ali um padrão então você vai achar mais bonito mas você não vai achar diferentão vamos assim dizer e agora vamos ver aqui o verso das cartas né então tá aqui o verso como vocês podem ver a qualidade é a mesma eu não tô vendo aqui nenhuma diferenciação de cor então você não vai conseguir saber qual carta é qual então quando você misturar lá no seu deck não vai ter como você diferenciar as cartas e saber que aquela carta é uma carta nova principalmente se você usou o seu jogo com Sleeve né eu recomendo utilizar Sleeve do condomínio porque além de ter a borda preta é um jogo que você embaralha muito você fica fazendo muito esse movimento com as cartas toda hora e aí isso vai desgastando e pode marcar as cartas né ou então vai deixar até a carta com aspecto feio o que não é legal mas parabéns a Conclave porque conseguiu fazer as cartas aqui no Brasil com a mesma qualidade né sem dar diferença de cor eu espero que também não tenha nenhum problema aí com traduções espero que tenha ficado legal não vi se teve algum erro mas eu acredito que não que a Conclave geralmente faz né com muita atenção e com muito cuidado os lançamentos dos jogos dele aqui então gostei ficou muito legal e eu não vejo a hora de jogar o domínio com essas cartinhas novas então pessoal esse aqui foi o unboxing do domínio intrigue segunda edição e do update pack lançados aqui no Brasil pela editora Conclave se você curtiu esse vídeo deixa seu joinha que ajuda aí bastante nosso canal se inscreva nas nossas redes sociais pra estar acompanhando tudo que acontece aqui na BGG2 e eu vou ficando por aqui até a próxima fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto